E aí meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Então tá beleza. Look no provador de hoje na loja Yukon, gente. Vocês também me pediram pra conferir os looks lá nessa loja. E lá fui eu conferir porque o pedido de vocês é uma ordem. Afinal de contas, esse canal aqui é feito pra vocês. Fiquei apaixonada pelos looks. As peças estão incríveis, gente. Muita coisa assim de tendência. Escolhi muito look bacana, gente. Confesso pra vocês que passei vontade nesse provador porque achei tudo maravilhoso. Trouxe bastante jeans, inclusive ela, a Wide Leg, que tá super em alta aí. Tá todo mundo atrás dessa calça Wide Leg. Inclusive eu fui tentar comprar pra minha filha e a gente tava esgotada. Tá esgotada na Rene. Quase não tem enumeração, gente. Por falar em enumeração, vou deixar aqui embaixo o link de todas as peças e as minhas medidas pra vocês terem uma noção aí de qual tamanho comprar. E agora chegou o momento jabá desse canal, gente, que é sobre o Cuponomia, que é uma plataforma de descontos e cashbacks. E conta com mais de 2 mil lojas cadastradas. Gente, vou dar um exemplo pra vocês. Como que funciona? O que é cashback? Cashback nada mais é que uma parte do seu dinheiro de volta. Se você for comprar na loja Rene, você vai colocar lá lojas Rene no Cuponomia. Você vai ser direcionado pra loja. Tudo que você comprar através da plataforma do Cuponomia, você vai ter uma parte do seu dinheiro de volta. Assim fica muito mais gostoso comprar, gente, porque você compra, ganha desconto, compra de novo, ganha cashback. E aí você usa da forma como você quiser pra comprar mais, gente. Eu gosto muito disso, ter vantagem na hora que eu tô comprando. E além dos cashbacks, tem desconto, tem frete grátis, gente. Muita coisa, muita vantagem mesmo comprando pelo Cuponomia. E eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês se cadastrarem, porque através desse link vocês já vão ter o quê? 5 reais de cashback pra vocês. Então é isso, gente. Gente, se quiserem saber quais foram os meus looks escolhidos na loja Yukon, continue assistindo o vídeo e roda a vinheta. Começando com o look que eu fui pro shopping. Esse look, gente, tá no último vídeo que eu fiz aqui no canal sobre as 10 formas de como usar a saia midi. E vamos para o primeiro look desse provador, que eu escolhi, gente, aí. Esse look maravilhoso. Essa calça, ela é aquele modelo reto, sabe? Oversizer. A boca dela é bem grande. A cintura dela é alta. E ela tem um diferencial que é um rasgo na lateral, gente. Ela tem uma abertura. Olha aí, tô mostrando pra vocês. É só de um lado. E a lavagem do jeans é muito bonita. Que é aquele jeans marmorizado. É bem confortável. O tecido é 100% algodão. O tamanho que eu peguei dela foi 42. E o preço dela é 179,90. E aí, gente, eu coloquei com esse top de pelinho, que eu achei ele uma gracinha. Ele tem um comprimento cropped. Ele é bem retinho. E fica bem justinho no corpo. Eu peguei o tamanho G. E o preço dele é 79,90. E pra complementar o look, eu coloquei essa terceira peça, que foi esse kimono, com essa estampa de folhas linda, gente. O preço é 139,90 e o tamanho é único, tá? Segundo look, gente, olha que graça esse vestido. Ele é um modelo mullet, que é mais compridinho atrás, né? A altura dele ali é midi. Ele tem esse fit acenturado, sabe? Na cintura com esse elástico. As alcinhas dele são reguláveis, gente. E tem essa amarração em lastex na parte de trás. Tem esses babados na barra. Então, listradinho, laranjinha, super lindo nessa cor quente cola, que é bem tendência, gente. O tecido dele é plano e é 100% viscose. Aí, eu tô com coturno, né? Mas substituiria perfeitamente por um tênizinho branco. Mostrando a parte de trás pra vocês. Ele tem essa amarração e esse elástico na cintura. O tamanho que eu peguei foi o G. E o preço dele, gente, é 179,90. Aí, eu coloquei essa jaquetinha, gente, por cima, pra vocês verem que dá pra versatilizar aí. E fica lindo. Se esfriou um pouquinho. Olha que jaqueta incrível. Os botõezinhos são metalizados nesse tom chumbo. O tamanho dela, ela é mais curtinha. Que é o comprimento cropped. Tem esses dois bolsos frontais. A barrinha dela é toda desfiada. E tem esses puídos na parte da frente e nas costas. O tecido também é 100% algodão. E é esse tecido de jeans escuro, que deu um contraste muito bacana com o vestido. O tamanho que eu peguei foi o M. E o preço dela, gente, é 199,90. Achei ela linda. Perfeita demais. Ó, o detalhe dela nas costas é tudo puidinho. Vestiu muito bem, gente. Eu amei. Agora, gente, escolhi esse vestido mais curtinho. Ele tem a meia manga, 7 oitavos. O decote V transpassado. Tem esse fechamento com amarração na frente. A estampa animal print, que é super tendência. A gente nunca sai de moda. Tô mostrando pra vocês também que ele tem o forrinho. O tecido é em tule. E a composição dele é 93% poliéster com 7% gelastano. Porque ele dá uma esticadinha, gente. Só que esse tamanho que eu peguei, eu achei que eu tinha pego o G. Mas na hora, gente, eu peguei o PP. Por isso que ele tá bem pequeno no meu corpo. Então, gente, o ideal seria o M ou o G pra mim, tá? Mas eu gostei muito da estampa dele. Ele é muito lindo. E super combinou com o meu coturno. O preço dele é 159,90. Mostrando pra vocês ele como ele ficou na parte de trás. A gente ficou muito curto, porque esse não é meu tamanho. Eu peguei por engano. No próximo look, o destaque ficou por conta desta calça. Porque ela é incrível, maravilhosa demais, gente. Além de vestir super bem, ela tem a cintura alta. E ela é aquela calça famosinha, que é o Wide Leg, né? Ela tem esse cos duplo, gente, que eu achei sensacional. 100% algodão. O tamanho que eu peguei foi 42. E é nesse jeans clarinho que eu amo, gente. Muito linda. O preço dela é 179,90. E aí, eu coloquei com essa blusa, que tem essa amarração na frente. Que eu achei ela muito linda. Super feminina, sabe? Ela tem esse fit mais amplinho, com pontas. Tem a possibilidade de transformar ela também em kimono. Porque ela tem essa abertura. Eu até botei enroladinha ali pra frente. Mas eu vou puxar ali pra vocês verem que ela é amarradinha. É 100% viscosa o tecido dela. O tamanho dela é único. E o preço dela é 159,90. Amei essa estampa, gente. Muito linda. Aí, eu tô mostrando pra vocês o tamanho da calça, né? E o preço. No site, se eu não me engano, acho que ela tá... Não, tá o mesmo preço no site. 179,90. Olha, pra vocês verem a amarração da blusa. Ali eu quis colocar pra dentro, pra poder mostrar o detalhe da calça, né? Senão também fica muita informação. O próximo look é esse vestido que tem essa estampa floral, gente. Bem delicada, linda, com esse fundo de azul clarinho. O modelo é ombro a ombro. O comprimento dele também é midi. Ele tem esse shape bem acinturadinho, sabe? Tem lastex na frente e nas costas. A parte da saia é meio transpassada, sabe? Com babados na barra. Eu amei essa cor azulzinha. O tecido dele também é viscose. Gente, eu amei ele com coturno. Ficou muito maravilhoso. Ele é bem fresquinho. Achei ele super feminino, sabe? Romântico ao mesmo tempo. O tamanho que eu peguei foi M. E o preço dele é 219,90, gente. Olha que lindo. Eu amei demais. Ele é bem fluido também, ó. Tecido bem levinho. Eu já fico imaginando esse vestido com uma pegada, assim, mais rústica. Meio borrou, sabe? Colocando com cinto de fivela na frente. Que ele tem esse detalhezinho na cintura, olha. Vai ficar perfeito também. Agora o detalhe dele nas costas, olha. Ele veste super bem. Fica um decote bem bonito também. Próximo look, mais um vestido no comprimento midi. Só que ele é bem diferenciado, gente. Porque ele tem essas pontas aí na barra dele. Ele também tem alcinha regulável. O modelo dele é mais amplo. Mas ele veio com uma faixinha ali na cintura. Ali embaixo do busto, pra você ajustar. E aí, deixa bem acinturadinho. Vem com zíper invisível nas costas, gente. E amarração na cintura, como eu mostrei pra vocês. E esses botões pra fechamento na frente. Amei, porque ele tem esse fundo preto. A estampa também é lindíssima. O tecido é 100% viscose, gente. Ele na etiqueta tava marcando R$199,00. Mas no site ele tá R$179,90. O tamanho que eu peguei foi o G. Mas, gente, o M ficaria perfeito. Eu senti que ele ficou um pouquinho grande ali do lado do meu busto. Olha o decote na parte de trás. Que incrível, gente. Eu amei demais esse vestido. E com coturno ficou perfeito. Aí eu vou jogar, gente, a minha jaqueta de couro por cima. A que eu fui pro shopping. Olha como é que ficou lindo. Trouxe um estilo mais dramático, urbano aí, o look. Gostei demais dessa proposta também, gente. Dá pra versatilizar demais as peças. Com o que a gente já tem no nosso guarda-roupa. Agora, gente, a gente vai pro último look desse provador de hoje. E agora eu escolhi essa calça wide leg, que é um jeans mais escuro. Gente, pra essa tendência de street style, ela é perfeita. E parece, gente, que ela veio pra ficar. E essa tem a modelagem bem mais ampla na barra. É uma excelente alternativa pra quem gosta de ousar no look, sabe? Eu gostei muito dela, ela tem um fit bem amplinho mesmo, a cintura alta, com o modelo que eu gosto. Os bolsos são funcionais. O tamanho que eu peguei foi 42, e o preço dela é 179,90. E aí, gente, pra compor o look, eu trouxe esse cropped, que eu achei ele uma gracinha. Ele também é bem justinho no corpo. Tem essa amarração na frente, formando um franzidinho. Esse decote dele tem um elástico. Não sei se vocês repararam, gente. É um verde onça, tá vendo? É uma estampa de animal print, mas nesse tonzinho de verde, com essas manchinhas brancas. Traz essa informação aí de animal print. Eu gostei muito. O tecido dela é uma malha, 94% poliéste, 6 de elastano. O tamanho que eu peguei dela foi o G, e o preço, 79,90. Vídeo finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa muito, muito like pra mim, que aí você me ajuda na divulgação aqui do canal. O YouTube vai entregar pra pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E o principal, se inscrevam no canal, gente. E não se esqueçam. Ative o sininho, que é esse que tá aqui embaixo. Porque aí toda vez que eu vier aqui, o YouTube vai sinalizar pra você que eu trouxe um vídeo novo. Tá bom? Então, muito obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.